Vem com a musical Primavera Comando Total DJ Louro Pedra Louro Pedra DJ Louro Pedra Contagiando a galera Comando Total DJ Louro Pedra Louro Pedra I want to dance all night long Till the morning light I saw this lady, she's dancing And the way she was growing Made my body start moving And on a dream, she was singing Vem com a musical Primavera A prima do Brasil Vem com a musical Primavera A prima do Brasil DJ Louro Pedra Vem chegando, vem curtindo, vem dançando Agitando, que a prima tá tocando Vem chegando, vem curtindo, vem dançando Agitando, que a prima tá tocando Comando Total DJ Louro Pedra Louro Pedra I want to dance all night long Till the morning light I saw this lady, she's dancing And the way she was growing Made my body start moving And on a dream, she was singing DJ Louro Pedra Vem com a musical Primavera 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 A prima do Brasil Vem chegando, vem curtindo, vem dançando Agitando, que a prima tá tocando Vem com a musical Primavera A prima do Brasil Vem com a musical Primavera A prima do Brasil Vem chegando, vem curtindo, vem dançando Agitando, que a prima tá tocando Vem chegando, vem curtindo, vem dançando Agitando, que a prima tá tocando